E aí os caras, minha mãe, meu povo quer que eu trabalhe, aí se eu for trabalhar como é que eu vou gravar a vida, entendeu? Então é nóis, tá? Aí ó, olha ó, aqui ó, mas é da equipe Gêmeos Reis, você tá tirando ó Ó, dá um pai pro caralho, pega seu aposto lá, seu trem, sei quantos cavalos 1.0, vale, 0.6 de pressão, tá nem forjado que tem quilo não Vem pro pagina Só o canto Salve galera do Thiago do Grau, como é que vocês estão? Firmeza, mano? Hoje vai rolar Turbo Vlog, hein? Nós tá ligando aqui o Palio Turbo, hoje é sei lá que dia, peraí, deixa eu ver Terça-feira Terça-feira é dia 2 de julho, eu tô lembrando, o meu aniversário chegando aí sem scrap Quando vai chegar a 10 mil inscritos esse mês, você consegue ajudar a falar pro seu colega? Porque, fala assim, eu tenho um cara, ele é motoboy, ele tem um carro turbo, ele é doido Ele até canta os rap, ele empina, ele tem um irmão que tem um canal também, Gabriel Grau Chaves Já se inscreve aí e vamos pro vídeo, vou tentar ligar a máquina e tirar ele e nós vai conversando no vlog pesadão Roda a vinheta aí, que é nóis cachorro Desde menor, eu sempre sonhei, em pilotar a nave que tem o motor V6 Então eu fui crescendo, sem perder o meu foco, hoje é realidade o que... Então eu fui crescendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá vou tirar umas coisas aqui e aí, você quer conseguir comprar um carro? eu trabalhei e consegui eu financei é difícil, mas você consegue também é só você lutar faz alguma coisa aí que sua cabeça te mandou fazer e acredito e vai a máscara lenta do danado e vai ligar, tá meio estranho Gabriel, nós vamos jogar uma água nele a lente fora é melhor? vou fechar o vidro olha aí galera isso aqui, às vezes vocês veem aqui o forro de porta tá sem aqui vocês acham que eu sou pobre que eu não tenho dinheiro isso aqui é que eu tirei irmão, você não vê que eu até pus o pegador aqui olha aqui isso aqui é que vai ser racing provavelmente vou pôr um acrílico aqui vai ficar transparente ou vai ficar preto ou prata então deixa o like aí se inscreve porque vem coisa nova o que você tá fazendo aí que tá essa barulheira vou dar uma catada aqui e vai ligar tá meio estranho era pra fazer Gabriel, nós vamos jogar uma água nele a lente fora é melhor? tá, eu vou fechar o vidro olha aí galera isso aqui, às vezes vocês veem aqui o forro de porta tá sem aqui vocês acham que eu sou pobre que eu não tenho dinheiro você quer que eu tirei irmão você não vê que eu até pus o pegador aqui olha aqui isso aqui é que vai ser racing provavelmente vou pôr um acrílico aqui vai ficar transparente ou vai ficar preto ou prata então deixa o like aí se inscreve porque vem coisa nova o que você tá fazendo aí que tá essa barulheira então vem com nós família apare o turbeiro aí Gabriel, vai no top da matriga acabou, tô nem vendo que porra é eu tirei o flagrantinho olha o que você tá fazendo é bravo lá é ali né nossa, é que faz um barulho de pé você já acha que a roda tá caindo alguma coisa isso aqui eu usava pra fazer pré-treino ficar forte dá vontade de fazer títio bem né eu veja que vai ficar que vai ficar assim eu veja que vai ficar o que é que vai ser eu farei é ilimionador que vai ser um gás aqui você vai ver quanto que eu vou pôr agora é grilado só pôndo 5, só pôndo 5 e tá tomando e aqui está reformando também a cada 100 real promoção rapaz tá tirando põe 5 pra mim de álcool por favor é só aqui tia que eu tô gravando revela isso a técnica é você pôr 5 real porque o carro ele entende que você tá pôndo 50, olha o demora de 5, 50 é só você vai lá o carro entende que tá pôndo, olha lá você fala você encheu Thiago, olha lá parece que tá meia hora pô não é? essa é a técnica e andar também você anda como se você tivesse pôr 50, você não pensa ah eu fui assim não enchi, 50 já pôr meia hora, entendeu? olha lá, olha lá, tá abastecendo, então essa é a técnica, duas horas, você sente o trem ó, vou tá enchendo encheu aí ó, encheu até na boca, vazou um pouco mais forte é isso, deu quase 2 litros né Thiago, oxe se não não sobra do zap e cola se não não sobra do zap e cola valeu se não não sobra do zap e cola E aí É pai, hein? De boca, é meu real, hein? Nossa, tá embalançando é pai, ele é um trem, fica assim, ó. Obrigado, viu? Bom dia a você. Fiz isso porque lá vinha um Honda, ali é Honda, Honda é 2.0, tudo é mais. O cara jogou do lado do palho, falou, palho, pobre, queria passar, olha aí, que coisa paia. Paga 50 mil pra tomar benga de 4, 5 mil. E aí E aí E aí E aí Agora eu não é fala, família.